Maíra, eu vim deitar um pouco aí. O quê? Então é verdade. Que verdade? O que você tá falando? Vai, cara, vai embora, pô. Deixar a Maíra em paz. Eu vou embora mesmo, não era pra ter vindo, não. O que tá acontecendo? Nada, mãe. O que aconteceu? O que ele tá falando? Que verdade? Eu não tô entendendo. Eu só falei que você não queria mais ver o Rafael. O Rafael também não tá batendo bem, não. Opa, você falou pra eu deitar? Por que você falou isso? Maíra, você não para quieta. Tem que te cansar um pouco. Olha só, eu vou fazer um chá pra você, tá? Pera aí. Não tô entendendo.